O nosso prefeito, Heraldo Félix! Boa noite a todos. Meus amigos, meus conterrâneos da nossa amada histórica Água Quente, município de Érico Cardoso. O interessante de tudo isso é que nós estamos há dois anos e dez meses à frente da gestão pública, diversas obras já entregue, e vejam vocês como essa gestão não está preocupada com política partidária. Essa, literalmente, é a primeira obra que a gente entrega fazendo uma vaga, cravando os nomes dos gestores. Digo isso por quê? Porque não há na nossa cabeça, nem na minha e nem na de doutor Reis, primeiramente o interesse de perpetuação em poder. Não há na nossa mente o interesse de elevar nomes aqui. A única coisa que a gente tem em mente, que a gente tem como propósito, é proporcionar a toda a população de Água Quente aquilo que não foi passado para ela por décadas. A água que banha, que alimenta a Caxeira Grande, também deveria lavar a vergonha dos políticos, porque estes, por diversos anos, aqui estiveram e não tiveram coragem, decência e competência o suficiente para fazer e entregar o que pertence ao povo. Aqui não tem mistério. Não adianta aqui a população achar que desde o São Geraldo estão fazendo um milagre. Não. A gente simplesmente está demonstrando de forma inequívoca, Tonho, como você muito bem disse, de que é possível sonhar. Há bem pouco tempo atrás, eu estive reunindo no prédio escolar aqui nessa comunidade. E eu deixei claro para essa comunidade que a gente não poderia de forma alguma deixar de sonhar. E há menos de 30 dias, eu estive aqui com o Tonho e me esqueci. Paremos a praça. Imaginávamos que a inauguração seria dia 12. E aí, Luiz me liga dizendo, Geraldo, não é dia 12 não, é dia 7. Falei, você só me apertou mais ainda. Mas está aqui, Luiz, a praça está em breve. A forma de gerir o interesse público está sendo demonstrada a cada dia nessa cidade. O que antes parecia impossível. A sociedade de água quente hoje saboreia o prazer de ver o dinheiro público investido na população. Alguns ainda imaginam que a saúde, o hospital e as estradas, para cada pergunta, eu tenho a resposta. Primeiramente no tempo de Deus. E depois no tempo dos homens. Mas tenham certeza, água quente. Durante 34 anos, no exercício da função pública, três médicos não conseguiram intubar um paciente em água quente. Em dois anos e dez meses, um advogado e um engenheiro montou uma sala de estabilização e tivemos o primeiro paciente intubado em água quente. Isso é dever de compromisso com o homem público. independente de ser médico, independente de ser advogado ou de ser engenheiro. Está nas mãos de quem assume a responsabilidade pública fazendo a diferença. Essa diferença, Clécio Magalhães Chaves, meu eterno irmão e amigo, seu irmão Narlão, meu irmão, foi que eu aprendi ao seu lado, no Sesúma. Foi que eu aprendi ao seu lado, quando moramos juntos em Maceió. Então, essas amizades colocaram em mim o tempo, mais de 35 anos fora de água quente, colocou em Maceió, o propósito de que retornássemos para água quente para que fizéssemos a diferença. Eu não tenho o propósito de estar aqui inaugurando praça por causa de política partidária. Se eu estivesse com esse fim, estaria com os olhos voltados para as comunidades onde nós logramos êxito à frente de um processo político. Aqui, nós fomos derrotados politicamente, mas, em hipótese alguma, isso foi colocado como questão de opção para fazer desenvolver essa comunidade. Muito pelo contrário. Não basta a praça. É preciso que mais infraestrutura venha para essa comunidade. Nós temos consciência de que um pedaço dela, denominada de loca do bode, precisa muito, mas muito intensificar um projeto político social ali. Ainda temos muito que evoluir, mas estamos seguindo o tempo de Deus. Estamos à frente dessa gestão, Robson Martins, para buscar algo, para não deixar acontecer com o antes. Sequer um banco que tinha aqui, tinha que vir de Parabirim. Sequer uma sombra, tinha que vir de Parabirim. Eu cresci, parte da minha vida adulta, vendo o doutor Júlio fazendo intervenções nessa comunidade. Vendo o doutor Júlio fazendo festa nessa comunidade. Isso eu confesso, como gestor público dela hoje, não iria permitir que essa sequência continuasse. Porque é obrigação minha, é obrigação de Davidson, é obrigação dos nove vereadores que temos neste município. Esse peso, quem tem que carregar é o prefeito, é o vice-prefeito, são os secretários, são os vereadores. No momento que a gente se coloca à frente de cuidar do talão de cheque que vocês nos entregam assinado, em branco, a mesma responsabilidade como pai de família de colocar o alimento na mesa para o meu filho, eu tenho que ter de zerar pela conta que entra no município de Água Quente. Essa é a minha missão, essa é a minha meta, secretário Anselmo. Estamos aprofundando cada dia mais num processo de desenvolvimento nessa cidade. os planos são inúmeros, professora Benita, mas não podemos perder tempo, não podemos mais permitir que os nossos idosos sentem-se à frente da sua casa desejando algo que é de obrigação do poder público, como Zé de Dodô partiu, como Dona Adélia, sem sequer ter o prazer de presenciar esse ato. Mas aos seus filhos, eu lhes digo, podem ter convicção que o olhar dele está voltado para aqui hoje, que a Dona Adélia está presenciando aqui hoje em espírito, que cada morador dessa comunidade hoje passará a ter o orgulho de poder dizer nós temos um ponto de encontro. Já está no pátio do depósito da Prefeitura. Todas as luminárias em LED serão substituídas aqui na comunidade. Já estamos providenciando os braços para que a gente possa ter também mais segurança pública. Estamos de forma constante diária, correndo atrás do progresso de toda a água quente. Cada canto, como meu irmão Davidson disse, presidente Maraquias, será lembrado por essa gestão. Mas não será obra física o que nós pretendemos deixar amar. Será um abraço fraterno, será um abraço valioso que a gente recebe hoje, Davidson, das nossas crianças, dos nossos idosos. Essa sim será a marca de uma gestão que respeita pessoas. Será a marca de uma dupla Davidson, que veio sim com o propósito de fazer a diferença. E estamos empenhados verificando, vereador vereador Pepeza, vereadora Hélida, vereador Bel, e vereador Jessé. A missão nos foi dada. Portanto, a praça está entregue. E eu aproveito a oportunidade para apertar um pouco a cita do meu amigo Luiz da farmácia. ele se comprometeu e aí ele vai ter que firmar esse compromisso agora em praça pública. Luiz, eu queria te agradecer em nome do município, em nome da comunidade. Luiz se dispôs adorar as pedras que faremos o calçamento ao redor de toda a praça. O município vai entrar com os demais e com a mão de obra. Que tal Luiz? Apertei um pouquinho você aí, mas eu sei que juntos a gente vai conseguir esse tempo. Não vamos parar por aqui. O cemitério, dona Lenita, já está nos nossos planos. A gente só não tem a confirmação da ampliação, mas da reforma e da modernização da fachada, a senhora pode ter certeza. Nos próximos três, quatro meses, eu acredito que a gente já vai conseguir entregar. Agora, a ampliação depende muito de proprietários na lateral ou no fundo e aí a gente não pode firmar compromisso ainda. temos ainda o desafio do asfalto. Já apresentamos o projeto para o secretário deputado federal licenciado na Secretaria de Infraestrutura, Sérgio Brito. É um desafio muito grande. São 15 quilômetros de asfalto. Foi o que pedimos. É uma obra por volta de 10 milhões de reais. nesse asfalto a gente está programando levar até a retinha, eles saindo ali dos balais, passando aqui por dentro e voltando de novo para a VEA. Eu pediria de forma a toda comunidade da Cachoeira Grande e a toda população de Agua Grande. Esqueçam política partidária. Mas se vocês no dia que o governador aqui estiver não estiverem lá fazendo volume comigo e com eles e cobrando e mostrando a necessidade desse asfalto já vou lhes adiantar. A gente não vai conseguir. Isso não é uma obra que depende única e exclusivamente da solicitação dos gestores. Isso precisa do apoio popular. Quando eu digo esqueçam política partidária. Há de chegar o dia que vocês retornarão às urnas e que vocês novamente irão escolher os gestores que administrará os demais anos dessas cidades. Mas o momento agora é de nos unirmos perante o objetivo. Se fosse uma obra que dependesse de recursos como esta aqui podem ter certeza eu já firmaria o compromisso. Mas nós não temos saldo suficiente para dizer que faremos uma obra de 10 milhões de reais. O nosso hospital o tão sonhado hospital de água quente. Já estamos com o convênio elaborado e muito provavelmente essa semana eu já retorno para consolidar esse hábito. Fizemos o dever de casa de casa alguns milhões guardados em conta do município e é por isso que estamos em doses homeopáticas colocando aos poucos voltando para cada comunidade porque queríamos não caso que não tivéssemos conseguido o consórcio iríamos realizar o hospital com recurso próprio. mas graças ao bondoso Deus graças a convenção do governador graças aos esforços dos deputados que vocês tanto nos ajudaram a nos eleger estamos assinando um convênio de praticamente 3 milhões e meio de reais para edificar o nosso hospital. toda a infraestrutura dessa cidade está sendo modificada estamos já com a sondagem através da nossa engenharia do prefeito Davidson realizada 3 fontes serão construídas que nos dá acesso a comunidade do Morro do Foro a estimativa é de 5 milhões e meio de reais uma ponte de 40 metros em duas ponte de 20 metros é assim que se busca a continuidade do progresso e do desenvolvimento fazendo política com segurança fazendo política com respeito mas acima de tudo fazendo política com dignidade e no tempo de Deus agradeço a cada um de vocês a compreensão a paciência porque não é fácil a comunidade espera por décadas e de repente vê o tempo passando passando e imagina será se vamos de novo ficar no esquecimento e aí começam a pressionar Heraldo de Deus mas podem ter certeza moradores da cachoeira e de demais comunidades de água quente em nenhum lugar desta cidade em nenhuma comunidade nós iremos passar Heraldo está mais fácil a gente realizar professora menina duas, três, quatro obras em uma comunidade do que a gente deixar de fazer uma em outra cada comunidade aqui hoje já temos veículo zero quilômetro servindo Rio da Caixa hoje já temos veículo servindo vereda cabera vereda terrenão poções e capão já adquirimos o veículo que vai servir Santa Rosa já temos veículo servindo para Onas veículo servindo para Militas Cloras reduzindo a necessidade de pagar-se o frete na hora de um filho do Eito ou de marido ou de esposa estamos tentando minimizar as necessidades de cada população e com esse objetivo bom vinho do Inha como eu chamo e aí é preciso entender porque eu sempre digo que ele quanto mais velho vira bom zagueiro assim como o vinho quanto mais velho a sua qualidade melhora então senhores de cachoeira grande senhoras crianças ainda temos uma pequena fatia professora Lenita aqui na que já passa vamos colocar ali um parquinho vamos colocar um balanço vamos colocar um banheiro uma casinha para as crianças trincarem ainda tem aqui muito provavelmente um quiosque para que cima de referência está um lanche e precisamos reurbanizar também a praça de cima já estive anteontem lá confesso a vocês que em dois anos e dez vezes de gestão fui saber essa semana vocês podem dizer poxa então o senhor não está andando ninguém anda mais do que a gente mas é possível acontecer fui saber que temos cortes na pracinha e que não foi colocado luz já estou convenciando com a equipe de iluminação pública e muito provavelmente até o final da semana que vem a gente vai para aquela pracinha também iluminada e requalificando-a porque é preciso ela não está com o aspecto que a gente costuma deixar e que a gente possa portanto forte abraço que vocês possam utilizar desse ambiente com respeito que vocês controlem as crianças também porque é preciso eu particularmente sou apaixonado por plantas aqui nós fizemos um mini reclorestamento só palmeira e ferial aqui só digamos são doze eu sei que tem muitas mudas de árvore aqui isso no amanhã já é pensado isso não é colocado em determinado espaço por acaso não existe um planejamento da engenharia e essas árvores foram colocadas em locais previamente estudadas não é nada aleatório então que vocês saibam utilizar porque assim vocês estarão nos ajudando a economizar o dinheiro de vocês não for assim não sendo assim não adianta se a população não vai se se a população não se empenhar a entender que esses bancos custam o suor dela não vamos conseguir colocar um outro banco para substituir porque nós temos outras e outras e outras comunidades que também precisa como aqui precisa então cabe a cada um aqui fazer a sua parte dar a sua parcela de contribuição se vocês perceberem que o zelador da praça não está cuidando devidamente comuniquem ao gestor comuniquem aos secretários que no mínimo o primeiro colchão de orelha será dado e no máximo a demissão isso é zelar pela casa de vocês e essa praça está em breve para toda a população volta a dizer o que eu disse em uma reunião com a comunidade realizamos apenas um sonho esse já tem que ser colocado de lado e vamos cobrar nos gestores o próximo sonho não vamos parar de sonhar com a nova água quente a água quente que surge e que nos orgulha cada dia mais forte abraço e vamos agora apresentar aqui de forma simbólica eu convido aqui o presidente da câmara os vereadores dona Lenita Tony que é o festeiro Robson Martins aqui como representante do governo representante